Você já parou para pensar no poder que tem uma caneta? Instrumento que nas mãos certas é capaz de mudar o rumo de uma história. Esta imagem, por exemplo, mostra o momento em que o então presidente Ernesto Geisel usou uma caneta para assinar em Brasília a sanção da lei complementar número 31, que criou o estado de Mato Grosso do Sul em 1977. Esta caneta foi usada para nos tornar sul-matugrossenses e ela não era do presidente. Ficou por anos guardada com um morador de Itaporã, cidade do interior do estado com aproximadamente 23 mil habitantes. O produtor rural Antônio Ferreira dos Reis, conhecido como Varanda, é itaporanense. Na época, ele era o presidente do Rotary da cidade e foi convidado para integrar a comitiva do prefeito Antônio Cordeiro, que acompanhou o ato da assinatura no gabinete presidencial. Testemunhamos, vamos dizer assim, a arrancada do desenvolvimento a partir da divisão do estado. O que o Varanda não sabia é que carregava no bolso um acessório essencial para a solenidade, já que talvez por uma falha do cerimonial, o presidente precisou para a assinatura emprestar uma caneta dos presentes. Lá naquele momento do evento, uma caneta aí para dar autógrafo, para assinar o livro, e eu estava por perto e sempre andei com caneta no bolso. E aí eu passei a caneta para o presidente, o gás, e ele usou toda a tinta da caneta dando autógrafo, um livro para todo mundo que pediu. Após a sanção, o acessório ganhou a companhia desta placa comemorativa, uma medalha que marca a divisão do estado. Antes de passar pelas mãos de Geisel, a caneta já era um item de colecionador, uma Parker 51 Tinteiro Ponta Fina. Mas ao fazer parte da memória cultural do nosso estado, recebe também um valor afetivo. É um privilégio para mim, por exemplo, falar que eu tive na assinatura da divisão do estado. Então, eu tinha essa caneta guardada, mas nunca se revelou em nada. E a história que eu contava, ah, eu tive lá, eu tive lá, né? Aí um dia contando para o João, o doutor João falou, não, eu quero ver essa caneta. Eu falei, não, então eu vou te dar a caneta. Só que eu dei a caneta e dei a placa também, que é para comprovar que nós tivemos dada. Neste ano de 2022, quando o Mato Grosso do Sul completa 45 anos, Varanda decidiu presentear o amigo João Linhares com este pedaço da nossa história. Morador em Dourados, a segunda maior cidade do estado, Linhares é alguém que colabora diariamente para o cumprimento das leis como promotor de justiça e dissemina a beleza das palavras como escritor. Para ele, guardar um objeto como este é mais que uma honra. A responsabilidade é gigantesca e hoje esta caneta exposta aqui no Ministério Público do Mato Grosso do Sul estará, doravante, à disposição da sociedade para ser contemplada e para que essa história seja repassada às futuras gerações. Música Música